Todas nós queremos ter um cabelo bonito, forte, com brilho, saudável E as melhores maneiras de alcançar esse objetivo é ter uma boa alimentação Porque não adianta cuidar só de fora, temos que cuidar de dentro também Praticar exercícios físicos e também ter uma boa rotina de tratamento capilar Mas fazendo todos esses itens tão importantes, o cabelo não fica com aquele resultado tão esperado, não é mesmo? Quando faz aquele tratamento, depois de uns dias parece que não fez nada Parece que aquele cronograma que você está fazendo não está adiantando nada, né? E até mesmo para quem tem um cabelo natural, que nunca pintou, nunca usou química E quando olho para o cabelo tem dia que não está gostando, não sabe realmente o que fazer Então eu te pergunto, você já parou para pensar em coisas, manias, hábitos Que faz até na automática porque está fazendo já há um bom tempo E que essas coisas podem estar prejudicando a saúde dos seus fios e até o couro cabeludo? Pois é, nesse vídeo eu vou citar 10 coisas para você parar de vez de fazer e ter o seu cabelo bonito Quer saber quais são? Então já deixa o seu gostei, se inscreva no canal e bora para o vídeo Primeira coisa que você tem que parar de fazer se você tem essa mania é de dormir com o cabelo molhado Muitas vezes a noite acaba lavando o cabelo e vai dormir com ele molhado Isso acontece por falta de tempo, chega tarde em casa, no outro dia sai cedo e assim vai virando quase que um hábito Dormir de cabelo molhado faz mal porque além de prejudicar a saúde, prejudica o couro cabeludo Porque o couro cabeludo ele retém a água durante a noite e isso pode causar fungos e bactérias A segunda coisa para você parar de fazer isso se você usa com muita frequência é parar de usar shampoo anti-resíduo Esse shampoo contém um pH alcalino bastante para fazer uma limpeza profunda no cabelo E assim acaba ressecando os fios quando ele é usado com muita frequência Claro que a gente deve manter o cabelo limpinho, mas esses shampoos eles limpam demais Até o que não deve que é a saúde do cabelo, então o recomendado é usar pelo menos uma vez por mês Terceira dica para você parar de fazer é passar o shampoo nas pontas do cabelo Já parou para pensar que as pontas são mais difíceis de serem mantidas saudáveis e hidratadas? Isso porque as pontas são as partes mais antigas e sensíveis do cabelo E passar o shampoo diretamente nelas só vai deixar elas muito mais ressecadas O certo é aplicar o shampoo apenas no couro cabeludo e ir massageando E ao enxaguar o cabelo aquela espuma criada, na hora que ela vai escorrendo para as pontas Ela já é suficiente para deixar as pontinhas limpas A quarta coisa para você parar de fazer é prender o cabelo molhado Às vezes acontece de fazer ou ir em algum lugar e não quer deixar o cabelo solto molhado E não tem tempo também de secar naturalmente ou com secador e com isso acaba prendendo ele molhado Essa mania compromete e prejudica muito os fios Pois não entra ventilação e o cabelo fica sensível e suscetível a quebra E prendendo o cabelo molhado com muita frequência ele ficará cada vez mais quebradiço Quinta coisa para você parar de fazer é lavar o cabelo na água quente É irresistível naqueles dias friozinho, estar lá tomando aquele banho quentinho Já aproveita e já lava o cabelo Mas no conceito saúde do cabelo a água quente Ela abre as escamas dos fios e isso leva ao ressecamento E com isso o cabelo fica mais opaco e pouco saudável Além disso a oleosidade ela estimula o couro cabeludo a produzir mais sebo E deixando o cabelo mais oleoso Sexta coisa para você parar se você faz muito isso é prender o cabelo muito apertado Quando os fios são amarrados muito apertado principalmente perto da raiz Aumenta muito a possibilidade de enfrentar a queda de cabelo Até mesmo longe da raiz Prender o cabelo sempre muito apertado sensibiliza os fios Principalmente nos cabelos que já são frágeis E isso causa muita quebra dos fios Sétima coisa que acaba com o cabelo e o recomendado é usar com menos frequência É a chapinha, o secador, o debilis, ou seja, fontes de calor Essas fontes de calor usadas com muita frequência Causa muita quebra do cabelo Isso porque o calor pode danificar o couro cabeludo quando é usado com muito excesso Principalmente próximo da raiz Usando essas fontes de calor muitas vezes na semana Causa o ressecamento deixando o cabelo muito frágil E também causando as perdas de nutrientes Oitava coisa que prejudica muito o cabelo é descolorir ou usar coloração com muita frequência O descolorante é uma química muito agressiva Pois retira não só os pigmentos dos fios como também os nutrientes E com isso pode deixar o cabelo muito danificado E a mesma coisa são com as tintas quando usadas com muito excesso Caso a queda danifica muito o couro cabeludo A nona coisa para você parar de fazer é sempre prender o cabelo no mesmo lugar do mesmo jeito Primeira coisa para você prestar atenção no material que você vai usar para prender o seu cabelo Alguns podem danificar o seu cabelo como por exemplo os elastiquinhos de borracha E às vezes na hora de tirar vai enroscar nos fios E aí vai tentar puxar e isso quebra muito o cabelo E prender o cabelo sempre do mesmo jeito, no mesmo lugar Isso pode causar a quebra e o enfraquecimento dos fios A dica é quando você já tem aquela mania de prender o cabelo sempre no mesmo lugar Tenta no outro dia prender o cabelo um pouquinho mais do lado Um pouquinho mais do outro, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás Ou seja, sempre inovando E tem aquela dica de não prender muito apertado E a décima coisa que você não faz ou faz só lá de vez em quando, quase nunca É de não ter uma rotina capilar Falei no início que uma das coisas importantes para se ter um cabelo saudável É ter um tratamento capilar, ou seja, uma rotina capilar E o grande aliado para essas horas que nos ajuda muito é o cronograma capilar Percebeu que nessas dez coisas que eu falei aqui que parecem simples Mas quando são feitas com frequência, com excesso Prejudicam muito o cabelo São hábitos, manias, muitas das vezes feitas no automático, na correria do dia a dia Mas que pode estar prejudicando muito o seu cabelo São coisas simples e fáceis de estar mudando hoje e agora Mas só depende de você Então essas foram algumas das principais coisas que a gente acha que é simples, bobinha, que não vai dar em nada Mas que pode estar sim prejudicando o nosso cabelo Mas tenho certeza que agora você vai pensar com muito carinho Se você faz alguma dessas coisas, você vai parar de ver e cuidar com muito carinho do seu cabelo Me conta aqui nos comentários se você já teve ou se você ainda tem um desses hábitos, dessas manias Mas é isso, espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo